Eu quero dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mas do que passo abaixo É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante